Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Contudo, ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, segue-se a frustração espiritual e pessoal. Esse bloqueio amplia quaisquer outros problemas que tivermos. A fé é a segurança confiante dada por Deus. Opera de três maneiras na vida do crente. O conhecimento de Jesus e da palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo. Mas é com a fé que principiamos a nova vida em Cristo. É esta a fé que dá início ao caminhar cristão. Mas o simples adentrar a porta da fé não é o suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar da aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois uma fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. E este é o segundo tipo de fé. A fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres. Não é preciso ir muito longe para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé, podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. E esta é a fé que opera milagres. Centenas de pessoas, percebendo a importância da fé, têm me perguntado, como é que posso aumentar a fé? Esta pergunta é de interesse a todos os crentes que pensam, pois o verdadeiro povo de Deus é gente de fé verdadeira. Mas somos impacientes. Queremos que nossa fé se amplie de imediato. Somos irresponsáveis. Queremos que Deus dê o aumento e não precisemos cooperar com Ele para qualquer mudança resultante. Somos ignorantes. Desejamos prosseguir no mundo da fé sem aprender a sua linguagem. A linguagem permite nos comunicar e é um canal para ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem também molda nossa vida, afetando a maneira pela qual pensamos e nos comportamos. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10 A contínua confissão de fé na palavra de Deus é a base da linguagem da fé. Linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente em sinceridade, essa linguagem pode produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicarem-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste Salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé. Linguagem que deve expressar-se nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença de inimigos. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigos de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Precisamos usar a linguagem da fé, ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. Davi exemplificou esse fato na primeira porção do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Começa ele. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo, devemos fazer uma confissão contínua da grande abundância de Deus para conosco, dando-lhe glória por ela. Aqui está o segredo da linguagem da fé. Permitir que a glória de Deus resplandeça com grande brilho. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a três esferas distintas, física, espiritual e social. No reino da vida física, Davi declarou, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23, 2. Quando as ovelhas se deitam em pastos verdejantes, tal fato indica que tem tudo o que necessitam e que estão satisfeitas. Somos a ovelha e nosso pastor é o Pai Celestial. Ele nos faz repousar nos pastos verdejantes da restauração. Aqui Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente, você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas, falam continuamente do quão mal vão seus negócios, de como a situação econômica piora a cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não os ajudarão. Por meio delas, trazem um poder destrutivo para suas vidas. Em vez de declarações negativas, devemos fazer confirmações, confissões de criação, de vitória e de abundância. Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes do seu negócio ou emprego e verifique a satisfação que há de receber. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus. Então, como Davi proclame todos os dias que você está satisfeito nos pastos verdejantes da sua vida. A seguir, Davi vitoriosamente afirmou que Deus leva-nos para junto das águas de descanso, Salmos 23, 2. Ao ler esta afirmativa bíblica, a pessoa pode sentir bênção espiritual, satisfação e paz no coração. Esta frase tipifica a interesa abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequada simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a fonte da vida, o precioso Espírito Santo, muda-se para dentro do seu coração e aí faz morada. Se a pessoa continuar a orar e procurar a Deus a fim de encher-se do Espírito Santo, Cristo a batizará nele e encher-lhe-á o coração até transbordar. Se você deseja que a linguagem da fé tenha poder em sua vida, é preciso permitir que esse versículo se torne realidade. Espiritualmente, permita que nosso Deus, Jeová, o leve para junto das águas de descanso, da plenitude do Espírito Santo. Então, a sede de sua alma será satisfeita. Você receberá poder para servir a Deus com milagres poderosos e confiança. Não o ministério e serviço do Senhor tornar-se-á mais rico e mais frutífero. Quando Davi afirmou Refrigera-me a alma, guia-me pelas verezas da justiça por amor de seu nome. No verso 3, ele dirigia a linguagem da fé para a vida social. Em meio a tanto corre-corre da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas se sentem muito sozinhas, murchas, cansadas. Às vezes quase achamos que não vale a pena o esforço de vencer o dilúvio torrecial dos erros. Tão forte é sua influência. É justamente a esta altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em alta voz como Davi Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos essas palavras, sentimos força e conforto surgirem em nosso interior. Ao enfrentarmos os desafios de um mundo pecaminoso, sentimos-nos impotentes. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam prendernos. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Embora não podemos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação ou força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Afirme e declare tal fato. Fale a linguagem da fé em seus contatos sociais. Quando estiver perdido no pântamo do pecado e do erro, diga em alta voz que Deus o conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repita-o, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. Use a linguagem da fé a fim de ganhar as batalhas da esfera social. Nossa vida não se limita a tempos de normalidade. Temos também épocas de perigo. O perigo resulta de muitas razões. Pecado, fraqueza, tentação, temor da morte. Mesmo, porém, nos tempos de perigo, Davi exemplifica a importância da linguagem da fé. Afirma a presença de Deus nestes momentos. Examinemos a linguagem de Davi no tempo de perigo. Olha só o que ele diz. Davi proclamou não ter medo dos perigos porque Deus estava com ele. Em vez de olhar para o perigo e falar do vale tão escuro quanto a morte, Davi afirmou a presença de Deus e falou a seu respeito. Ao passarmos pelo vale tão escuro, quanto o da morte, é possível que não vejamos nem sintamos a presença de Deus. Mas não precisamos senti-la. Davi criou a presença de Deus com a linguagem da fé. Afirmou ele o Senhor está comigo. Davi não via sinal algum na presença do Senhor nem ouvia o cicio suave de sua voz. Contudo, mesmo nessa situação, ele se recusou a aceitar o assalto das ameaças circunstanciais e dos perigos do vale escuro como o da morte. Ele simplesmente afirmou a presença de Deus. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto o da morte, não olhe para a situação e circunstância ao seu redor. São enganosas. se você der ouvido a linguagem do medo falada pelo perigo ou for levado por seus sentimentos, será derrotado. Em vez disso, fale a linguagem vitoriosa da fé. Com suas próprias palavras, afirme a presença de Jesus Cristo no vale escuro da morte. Declare que Cristo está com você a respeito de todo o perigo ao redor. Mediante a linguagem falada da fé, você sentirá a presença de Jesus Cristo. Davi reconheceu a proteção de Deus dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda no verso 4 do Salmo 23. Os pastores, na época de Davi, usavam a vara para repelir os animais que ameaçavam a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava uma poderosa e forte vara assim de protegê-las. Davi usou uma analogia em sua linguagem de fé. Ele comparou Deus a um pastor dizendo com efeito, Deus leva uma vara a fim de proteger-me. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhe consolo e livramento. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, uma linguagem que reivindica a proteção divina, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida. Em meio ao perigo, Davi declarou a liderança de Deus. Tua vara e teu cajado me consolam, ainda no verso 4 do Salmo 23. O cajado é uma vara longa com uma extremidade curva como um anzol. O pastor leva consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado, posiciona em torno do pescoço dela e, gentilmente, a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé que declara a liderança de Deus. Quando tudo parecer escuro e sem esperança e você sentisse perdido a vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, use a linguagem da fé que Davi usou. Eu não conheço o caminho de Deus, mas Deus me dirige. Neste mesmo instante, sua mão terna descansa sobre minha cabeça. À medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Provérbios, instrui-nos. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6 Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará nossas veredas. Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigos, também nós o devemos fazer. Você e eu não precisamos ter medo do perigo nem do mal, porque o Deus Todo-Poderoso está sempre conosco. Não temos de enfrentar apenas os perigos causados pelo mal. Temos também muitos adversários, a dúvida, frustração, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é destruir-nos. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Davi proclamou as provisões de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Verso 5 do Salmo 23 O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o que Davi necessitava a fim de ter forças para continuar e Davi proclamou as provisões de Deus em voz alta. Nossos adversários desejam que morramos de fome, que sejamos destruídos. O propósito de Deus, porém, é outro. O Senhor prepara uma mesa cheia de provisões, especialmente para nós, na presença de nossos adversários. Enquanto proclamamos as provisões de Deus com a linguagem da fé, ele mostra a nossos inimigos quão gracioso ele é para seus filhos. Davi reconheceu unges-me a cabeça com óleo ainda no verso 5 do Salmo 23. Se ungimos a cabeça de alguém com óleo num dia quente, essa pessoa será refrescada. Ungir a cabeça de alguém com óleo também era símbolo de honra, um símbolo que ele elevava a pessoa acima de outros. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus e fê-lo superior aos anjos. Na presença dos seus inimigos, Davi reconheceu a honra que Deus lhe prestava dizendo, Deus, unges-me a cabeça com óleo e eleva-me. tornando-me superior aos meus adversários. A presença e as provisões de Deus fazem o mesmo por nós hoje. Ele nos torna superiores a nossos inimigos e devemos reconhecer tal fato mediante a linguagem da fé. Davi ainda declarou o meu cálice transborda. Na presença dos adversários de Davi, Deus o abençoou além das suas necessidades. Deus o abençoou com tanta fartura que seu cálice de necessidades encheu até transbordar. Na presença dos seus adversários, Deus o abençoa também e faz com que seu cálice transborde. No Gênesis, Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção. Gênesis 12, 2 Depois dessa promessa, Abraão teve de passar por um longo processo a fim de aprender a linguagem da fé. Terminando o processo, ele declarou as bênçãos de Deus, bênção essas que permanecem conosco até hoje. Na juventude, Davi aprendeu a importância de declarar as bênçãos de Deus. Ao sair para lutar com o gigante Golias, ele sabia que Deus o havia abençoado com o favor divino e declarou tal fato com a linguagem da fé. A um enorme poderoso gigante disse o jovem Davi, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há um Deus Israel, saberá que toda esta multidão que o Senhor salva, não com espadas nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17 45-47 Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé usada por Davi preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou-o com uma pedra que lhe atingiu a fronte, bem no meio da sua testa. Na presença das tropas inimigas, do lado oposto do rio, Davi matou a Golias, tornando a realidade a vontade de Deus. Davi conhecia a linguagem da fé. Talvez a porção mais eloquente desta linguagem se encontre na conclusão do seu salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23,6 A conclusão da linguagem da fé é esta. Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Aprenda a linguagem da fé, aprenda nos tempos normais, nas épocas de perigo e na presença dos seus adversários. Use a linguagem da fé. Nos tempos normais, use a linguagem em sua vida física, espiritual e social. Nas épocas de perigo, use a linguagem da fé para afirmar a proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença dos seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza, em qualquer situação, qualquer que seja dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhe bênçãos abundantes. Deixe que a linguagem da fé lhe permeie a vida. Permita que ela desenvolva o seu caminhar cristão e aprofunde sua vida com Cristo. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio. Deus abençoe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, tem sido muita benção essas palavras do pastor David Poyong Cho, que você possa também deixar o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com seus contatos. Deus te abençoe, nos vemos nos próximos vídeos.